Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Estão aqui em uma partida da décima rodada, a penúltima das Olimpíadas de xadrez 2018. O Brasil está jogando contra a Grécia e de brancas tem o Ioannis Nicolaides jogando contra o Odebs. Vamos dar uma olhada nessa partida então, pessoal. Bom, o grego começa com D4, o Odebs responde com Kf6, C4, E6, Kf3, B6, G3 então. Então, é uma índia da dama, a variante do fianchetto. Bispo B7, Bispo G2, Bispo B4 com cheque, Bispo D2 cobrindo então. O Bispo tem a possibilidade de trocar ou não, mas o Bispo está atacado, então A5 defendendo. Agora se as brancas capturam, simplesmente captura e abrindo aqui uma coluna semiaberta, bastante interessante. Então não é bom para as brancas capturarem, a partida segue com Roque, Roque, Kc3, D6 então. Dando uma casinha aqui para o cavalo poder jogar. Dama em C2, as brancas já desenvolveram as peças menores, colocam a dama na segunda horizontal então, conectando as torres para poder jogar as torres em melhores casas. Cavalo de BND7, torre de F1 então. E aqui o Odebs vai para essa ideia, ele abdica do padre de Bispo. Esse Bispo realmente não tem muito mais para onde voltar, muitos peões nas casas pretas. E o Odebs então resolve lutar aqui pela casa E4. O cavalo é um defensor da casa E4, então Bispo toma, Bispo toma. E aqui o Odebs então ocupa a casa E4 com o Bispo, com o tempo sobre a dama. Bispo E4, dama D1. E agora torre E8 então. Cavalo em D2, as brancas estão bastante incomodadas com a questão de E4. E agora elas estão lutando aí pela casa E4. Agora com duas ameaças aqui em cima desse Bispo. Bispo toma, Bispo, Rei toma. E aqui Dama B8. As pretas vão brigar aí pela casa E4. Temporariamente as brancas conseguem então agora jogar E4, está defendida pelo cavalo. Mas as pretas vão brigar. E4, Dama B7. Então essa que foi a ideia de Dama B8, para jogar em Dama B7 e brigar aqui por E4. Dama F3 defendendo, E5 então, D5 e agora as pretas melhoram a posição desse cavalo aqui que não está fazendo muita coisa. O cavalo em C5, ele está bem ancorado aqui por dois peões. As brancas não conseguem jogar B4, então uma boa posição para esse cavalo. A4, C6 então, tentando romper aí. Dama em E2, torre de A em C8. F3, Dama D7, Pião toma, Dama toma e B3. As brancas conseguem colocar aí a maioria dos seus peões nas casas brancas e permitem aí então que elas tenham um Bispo mais ativo. Já que o Bispo é de casas escuras. Cavalo aqui de F em D7. A ideia aqui do Eudebs é liberar aqui esse peãozinho para poder jogar F5. Primeiro torre em F8, então ele vai fazer essa estratégia. Voltou o cavalo, jogar torre F8 para depois poder jogar F5. Torre de A em B1, torre F8 então, Bispo B2 e agora sim F5. Bispo em A3, torre então em F7. Não tem nenhum perigo aqui, mas ao mesmo tempo o Eudebs tira a torre da mesma diagonal do Bispo e também permite em algumas linhas que as torres se movimentem. Então é um lance flexível aí do Eudebs. Pião toma, agora a torre toma, claro. Cavalo então em E4. Mais uma vez o tema de E4 nessa partida, a briga aí dos dois jogadores pela casa E4. Agora as brancas ocupam E4. Torre de C em F8. Agora o Eudebs então, dobrando aqui as torres nessa coluna semi-aberta. Muito boa posição para o Eudebs. Depois de algumas trocas, Bispo toma, Cavalo toma, Cavalo toma, Pião toma. Agora o Eudebs tem realmente um ataque muito forte aqui na casa de F3. As brancas precisam de mais uma defesa, só tem duas. Torre F1 então defendendo. Torre em D8. O Eudebs ganha a coluna D. Torre de B em E1. Torre então em D4. Torre em F2. H5. Olha que legal, né? O Eudebs com toda a iniciativa aí na partida vai indo para cima. Dama em C2. Atacando essa torre sozinha aqui em F5. Dama em F6 então. Defendendo a torre e ao mesmo tempo, sempre de olho lá em F3. Também está defendendo aqui a casinha de H4. Está de olho no Pião de E5. Uma excelente casa aí para a dama. Torre E3. H4 então. Dama em E2. Peão toma. Peão toma. E torre G5. Agora o Eudebs muda o foco. Esse peão aqui é um peão que está fraquinho, né? Vamos para cima dele. Torre em E4. Dama G6 então adicionando. Mais um ataque aqui no peãozinho de E3. Torre G4 defendendo. E depois de torre toma. Peão toma. Torre E4. Aqui o Eudebs tem a possibilidade já de ganhar um peão, né? Mas primeiro ele tira o ataque da dama aqui no peãozinho de E5. E depois aí de dama em F3. Agora sim então. Dama toma peão. As brancas não tem nada aqui, né? Dama em F7 não ganha nada. Não consegue-se nada nem com dama em F7 nem com dama em F8. O rei realmente tem a casa sempre de H7, a casa de escape. Então as brancas não conseguem nada dando cheque. Elas partem aí para a troca de damas. E aí estamos entrando no final da partida. E o Eudebs com um peão a mais. Mas a gente sabe que final de torre com um peão a mais. Em 90% dos casos é empate, né? Mas de qualquer forma legal, tá? Tá de parabéns aí o Eudebs. Porque conseguiu impor aí todo o seu ritmo de jogo. Jogou com a iniciativa, né? Fez aí esse grande mestre Nicolaides da Grécia. Um grande mestre fortíssimo. Colocou o grande mestre em apuros, né? E vamos ver como é que vai seguindo aqui a partida então. Com rei F3, torre D4, rei E3, rei H7, torre aqui em F5. Vou passar aqui um pouquinho mais rápido. Aqui rei G8. Talvez aqui rei G6 fosse um pouco mais preciso, talvez. Depois de torre toma eu acredito que o Eudebs queria evitar esse cheque para não cair outro peãozinho aqui de B6. Mas as pretas podem jogar aqui o rei em F6. E aí depois de torre em H5, agora sim, torre B1. Seria uma posição um pouco melhor do que a continuou. Mas de qualquer forma, né? Como eu disse, um peão a mais, final de torres, em geral é empate. Então a partida seguiu com o rei em G8, não em G6. Torre toma, torre B1. E eu vou passar aqui um pouco mais rápido para a gente ver. Realmente aqui não tem mais nada, né? É uma posição completamente empatada. Mesma quantidade aí de peões. E muito bom, né? Mais um empate aí então para a nossa equipe. E nessa posição então repetiu três vezes e empatou a partida. Um grande resultado, considerando a qualidade aí do time da Grécia. Grandes mestres fortíssimos, né? O Eudebs, jogando de pretas, conseguiu ainda toda a iniciativa contra esse grande mestre. Então realmente uma excelente partida aqui do Eudebs. Espero que vocês tenham gostado. E daqui a pouco tem mais. Obrigado, gente. Um grande abraço então. Até a próxima. Valeu! Tchau!